O CABARÉ DO Zé Bebê Olha a vovô era dono do cabaré Mais conhecido como o cabaré do Zé Olha o vovô me chamou pra tocar E as raparigas começaram a me chamar Olha o vovô era dono do cabaré Mais conhecido como o cabaré do Zé Olha o vovô me chamou pra tocar E as raparigas começaram a me chamar Era Zabumba, Xiano, os cabras chamando As mina gemendo e o forro Tocando era Zabumba, Xiano Os cabras chamando As mina gemendo e o forro Tocando era Zabumba, Xiano Os cabras chamando As mina gemendo e o forro Tocando era Zabumba, Xiano Os cabras chamando As mina gemendo e o forro Tocando Eita nóis É Gustavo estilizado, bora sim Olha o vovô era dono do cabaré Mais conhecido como o cabaré do Zé Olha o vovô me chamou pra tocar E as raparigas começaram a me chamar Olha o vovô era dono do cabaré Mais conhecido como o cabaré do Zé Olha o vovô me chamou pra tocar E as raparigas começaram a me chamar Era Zabumba, Xiano, os cabras chamando As mina gemendo e o forro Tocando era Zabumba, Xiano Os cabras chamando As mina gemendo e o forro Tocando era Zabumba, Xiano Os cabras chamando As mina gemendo e o forro Tocando era Zabumba, Xiano Os cabras chamando As mina gemendo e o forro Tocando era Zabumba, Xiano Os cabras chamando As mina gemendo e o forro Tocando Bora bebê O cabaré do Zé Paulo e José Batista Era o dono do cabaré O cheque ou o forro Tocando era Zabumba, Xiano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E na minha mente nunca esqueceu de tudo que a gente viveu. Vou aguentando a dor do coração e a solidão me pegou. E quando eu te vi, eu me apaixonei. Logo no teu sorriso, eu me encontrei. Você me deixou louco, eu pedi tudo pra te conquistar. E você não está fazendo de difícil. Eu sei que você me quer. Você me mudou, me levou ao céu. Eu me apaixonei, mas só pouquinho de mel. Você me deixou louco, ó meu doce mel. Vem me amar, vem me tirar desse sufoco. Assim eu pudesse, te conquistar de novo. Vem me amar, vem me tirar desse sufoco. Meu amor, você sabe que eu te amo. Eu só quero você. Meu amor, você sabe que eu te amo. Eu só quero você. Meu amor, você sabe que eu te amo. Você é tudo pra mim. Você foi embora e me deixou na solidão. Te amo, te amo, te amo. Eu vou cruzar o mar só pra te encontrar. Você é minha inspiração, a dona do meu coração. E só você me faz bem, quando estou com você. Eu vou cruzar o mar só pra te encontrar. Você é minha inspiração, a dona do meu coração. E só você me faz bem, quando estou com você. Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer. Que você se mudou da minha vida. Já não sei o que fazer. Se era amor ou não. Essa mulher bandida. Eu estou apaixonado. Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer. Que você se mudou da minha vida. Já não sei o que fazer. Se era amor ou não. Essa mulher bandida. Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer. Que você se mudou da minha vida. Já não sei o que fazer. Se era amor ou não. Essa mulher bandida. Eu estou aqui na mesa de um bar. tentando te esquecer, tentando superar. Mas você não sai da minha mente. E o meu coração é independente. Momentos que passamos junto. Você é a dama e o vagabundo. Olhar e troca de olhar. Amor e troca de amor. Vão viver feliz. Em Rio, jardim de flores. E com o tempo eu vou. Vem doidão. Vem doidão. A galera toda louca pra dançar meu pacadão. Vem doidão. Vem doidão. A galera toda louca pra dançar meu morro. Vem doidão. O suírio do moleque. E essa é mais louca posição do meu parceiro. Vilmar Ferreira. Vilmar Ferreira é um moral de Tocantins. Eventual estudo gravando tudo ao vivo. Vai ver o amigo do Oliveira, meu patrão. Chegou o fim de semana. Eu quero é curtição. A galera toda louca pra curtir meu pancadão. Chegou o fim de semana. Eu quero é curtição. A galera toda louca pra curtir meu morrozão. Avisa pra galera. Pra levantar a boeira. Vamos dançar forró e cair na bagaceira. Avisa pra galera. Pra levantar a boeira. Vamos dançar forró e cair na bagaceira. Chegou o fim de semana. Tem um whisky e cerveja. A mulherada louca pra cair na bagaceira. Avisa pra geral. Hoje vai ser piseiro. Misturado com forró e vai ser desmateiro. Vem doidão. Vem doidão. A galera toda louca pra curtir meu pancadão. Vem doidão. Vem doidão. A galera toda louca pra curtir meu morrozão. Essa é mais uma que vai trocar nos seus paredões, hein? Alô, viu uma ferreira? O moral dos cantinhos estourou, papai. Eu morava na cidade, montei lá pro interior. Lá conheci uma morena que o vaqueiro apaixonou. Ela é maravilhosa, descabou no cacheados. Gosta de vaqueijada e também de corregado. Usa o chapéu botinho, seu estilo é diferente. Gosta de dançar prisione, de cafezinho quente. Usa o chapéu botinho, seu estilo é diferente. Gosta de dançar prisione, de cafezinho quente. O nome dela é Rosilene. Dança bonita, caprichada. É de família humilde, que curte uma vaqueijada. E o vaqueiro apaixonou. E o vaqueiro apaixonou. E o vaqueiro apaixonou. E o sorriso da morena, que o vaqueiro se encantou. E o vaqueiro apaixonou. E o vaqueiro apaixonou. E o vaqueiro apaixonou. Se a morena for embora, vaqueiro morre de amor. Hoje tem vaqueijada, hoje tem paredão. É meu churrasco com o vaqueiro. É só as tentação. As minas pidas, meu cavalo alazão. Hoje tem vaqueijada lá no centro do vaqueirão. Alô, meu padrão. Filma a ferreira de vocações. O morado dos cantinhos. Eu já lavei o meu carro. E liguei meu paredão. No meu chevet, as minas pidas. E vai descendo até o chão. Já coloquei a cela, meu cavalo alazão. Preparei o meu remoto dentro do meu caminhão. Já comprei a bebida e convidei. Que a mulherada, que o churrasco com o vaqueiro. Hoje tem vaqueijada. Hoje tem vaqueijada, hoje tem paredão. No churrasco com o vaqueiro. É só as tentação. Aqui as minas pidas, meu cavalo alazão. Hoje tem vaqueijada lá no centro do vaqueirão. Hoje tem vaqueijada, hoje tem paredão. No churrasco com o vaqueiro. É só as tentação. Aqui as minas pidas, meu cavalo alazão. Hoje tem vaqueijada lá no centro do vaqueirão. Alô, meu padrão. Filma a ferreira de vocações. Que nós estamos chegando. Estourou, papai. Ho-ho, sustenido. Te quero na pegada. E essa é do Vilma Ferreira. O potista do Tocantins. Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim. Despedi de minha família. Embora de Tocantins. Despedi de minha família. Embora de Tocantins. Está gravado na memória. Não esqueço jamais. Eu fui buscar melhor dentro de Minas Gerais. Aqui eu trabalhei. Não foi tão fácil assim. Agora estou de volta. Pra minha família em Tocantins. Agora estou de volta. Pra minha família em Tocantins. Minha família em Tocantins. Eu não sei o porquê. Se for eu sem querer. Se você se mudou da minha vida. Já não sei o que fazer. Se era amor ou não. Dessa mulher bandida. Eu estou apaixonado. E louco por você. Coração desesperado. Sem saber o que fazer. Eu estou apaixonado. E louco por você. Coração desesperado. Sem saber o que fazer. Você entrou em minha vida. E me deixou. Num beco sem saída. Eu não sei o porquê. Se for eu sem querer. Se você se mudou da minha vida. Já não sei o que fazer. Eu sei o que fazer. Se era amor ou não. Dessa mulher bandida. Eu não sei o porquê. Se foi eu sem querer. E você se mudou da minha vida. Eu sei o que fazer. Se era amor ou não. Dessa mulher bandida. O leque de padrão, a partida é diferente. E essa é a composição do nosso parceiro, Vilmar Ferreira Divulgações, o Potência do Tocantins. Olha os moleques chegando aí, ó. Esse sim faz a festa. O leque de padrão, a partida é diferente. Dentro de Minas Gerais, eu fui buscar melhora, dentro de Minas Gerais. Antes que eu trabalhei, mas não foi tão difícil assim. Agora eu tô de volta da minha família em Tocantins. Agora eu tô de volta da minha família em Tocantins. Alô, meu padrão, alô, Vilmar Ferreira. É o Potência do Tocantins, hein? Esse é o meu divulgador moral. Chama na bota, vaqueira. A galera dos paredões, bota pra morrer, ó. Coloca a sela no meu cavalo, visto o meu gibão de couro. Uma botina invocada pra correr uma boiada. De volta para casa, percorrendo o meu caminho. O meu gibão de couro, tudo cheio de espinho. No outro dia eu acordo com o cantado galo. Eu já celeiro meu cavalo pra uma solta de novia. Quando amanhece o dia, a lenda tava lotada. O grito da mulherada era tudo que eu ouvia. Chama na bota, gente, ó. Na vaqueirada tem friseiro, mulher pra gente dançar. Tem dorinha e ruivinha, morena pra namorar. Balançando o rabetão, o vaqueiro tá animado. No meio da multidão, gritando com a mulherada. O mexe, 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 mexe o rabetão. O mexe, mexe, vai quebrando até o chão. O mexe, 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 mexe o rabetão. O mexe, mexe, vai descendo até o chão. Pensou na lavada de swing, que bom, hein? Aumenta o som aí. Simbora! Eu vou cruzar o mar. Só pra te encontrar, você é a minha inspiração. A dona do meu coração. Só você me faz bem, só que estou com você. Ô Fabiana, volta pra mim. Alô, Lação Forrozeira. Forrozão, Lenício Dias. Repertório de pegada, porque o velho tá bom. Grande composição, meu grande parceiro. E o Mar Ferreira, o potência do Tocantins, gravando aqui no estúdio. Maikil Tov. E me mexeu, roçou pra mim. Forrozão, Lenício Dias. Repertório de pegada, o velho tá bom. Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim. Despedi de minha família, embora do Tocantins. Despedi de minha família, embora do Tocantins. Estão gravando na memória, não esqueço jamais. Eu vou buscar melhoras, dentro de Minas Gerais. Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim. Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins. Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins.